Música Mais um no Chilindró Caiu na malha-feira, meu chato? Tem nada a declarar, não Música 171 ou é tráfico? Fiz nada, não, sou inocente Música Inocente, todos que chegam aqui Vem com esse papo, sou inocente Pode tirar a mão da cara, rapaz Não tem imprensa aqui não Pra cima de moar, rapaz Desembucha, o que foi que você fez? Fiz nada, não, fui acusado de estrupo Malando estuprador na cadeia Carne fresca, postarado Não adianta levar o fiofó Na parede não, meu filho Que é lei do cão Estuprou quem, cara? De menor? Estuprei ninguém, não Tentei comer a égua da vizinha Transou com a égua? Não, eu tentei comer a bosta da vizinha Cara, você devia estar lá no manicômio Transa com égua, come bosta Você não tá entendendo nada Tentei fazer amor com a minha vizinha Entendeu agora? Fazer amor E pobre faz amor, rapaz Quem faz amor é rico Pobre furunfa, fode Era só o que me faltava Estuprador com essa história de fazer amor Eu não queria não Uma mulher dando vontade de cima de mim Mostrando os peitos Mostrando, eu também sou macho, né, rapaz A mulher tinha quantos anos? 78 Quanto? 78 Cara, você deveria ganhar um prêmio por filantropia Tem coragem de estuprar uma senhora de quase 80 anos? Véi, senta aqui, me conta como é que foi essa história Você não tá entendendo nada O quê? É tudo mal entendido Fui preso por mal entendido Como assim? O que tava dando moral pra mim Não era véia, era a neta da véia Uma mina de 18 anos Filé Não, vou deixar a porta do quarto escurada Hoje de noite Você vai lá e vai na minha cama O mané aqui não pergunta qual é o quarto, não Escuro, cheguei e vi aqueles trupis deitados Fá, em cima Quem era a desgraça da véia Agora eu tô aí Tudo quanto é jornal e televisão Estrupador de véia Por falar nisso Lavar o banheiro, viu? Eu? Você tá louco, rapaz? Cheguei aqui hoje, não caguei ainda, não Entendo esse negócio, não Preso novo na cadeia, lava banheiro Rapaz E você vai ver o quê que é banheiro fedido Vai assustar Caramba Tem cada toleto lá dentro da manhã Isso não é fiofó Não, isso é uma manilha, rapaz Aliás, tem toleto todo jeito, né? Tem? E o tolete submarino Submarino? É Você dá a descarga, ele chup Você fala, foi, e ele volta Tem um bailarino Bailarino? Você dá a descarga, ele dá três passinhos Aí ele volta Agora o pior de todos é o lagartixa Toleto lagartixa, esse é terrível Como é que é esse? É aquele que garra na beira do vado Você dá a descarga, dá a descarga, ele tá lá Ih